Olá pessoal, eu sou Poliana Guiar, Sete Lagoana, atualmente eu moro na Itália, como muitos sabem. Eu sou senhora Matheus, estou em Setúbal, Portugal. Eu sou Isabela, moro em Barcelona atualmente. Tudo bem? Eu sou a Rúvia, atualmente eu moro na Irlanda. Meu nome é Bárbara Moraes e eu estou falando dos Estados Unidos, mas propriamente dito de Miami. E eu vim aqui fazer um convite para você assistir o programa Santiago Entrevista na TV Sete Lagoas. Dia 7 de abril, às 5 horas da tarde, horário do Brasil. A gente vai estar batendo um papo com o Santiago sobre o Covid-19. Eu vou falar um pouco como está aqui na Irlanda, quais são as medidas protetivas que a gente está tomando. Eu vou estar falando um pouquinho da minha experiência de confinamento. Nós estaremos falando sobre a pandemia, sobre o Covid-19. Vou compartilhar com vocês a nossa situação atual aqui na Itália. Tudo que está acontecendo neste momento de pandemia. O objetivo é colaborar, ajudar, informar a todos os brasileiros o que deve ser feito agora. Para que vocês aí no Brasil tomem cuidado, para que vocês aí no Brasil não cheguem ao ponto em que outros países chegaram. O programa para você que está em Sete Lagoas vai passar no canal 8. E se você não está em Sete Lagoas, não se preocupe que você também pode assistir esse programa. Você só precisa baixar o aplicativo e procurar Sete Lagoas Play. Então, até lá, até amanhã, às 5 horas da tarde, horário do Brasil. Não perca este programa, eu te espero lá. Este é um encontro importante e muito especial para todos nós. Até lá. Eu queria mandar um beijo e espero todos vocês amanhã. Tchau.